Meus irmãos, não deixem vossos filhos diante da televisão Ela vai alienar vossas crianças Eu posso ser o crime permanente Eu posso tá no seu subconsciente Você é um pivetinho no campinho jogando bola Eu numa maldade te ganhando lá de fora Cheguei tirando óculos, dando um psicológico Fazendo uma pergunta que a resposta era óbvio Você joga pra cara, hein? Parece o Pelé Rei Prazer, meu nome é Joe, fala o seu que eu não sei Meu nome é Zequinha, eu moro na vilinha Meu primo chama Léo e Gabi minha priminha Você não é daqui, porque nunca te vi Eu jogo todo dia bola aqui nesse campinho Verdade, eu sou estranho, gostei, cê é sabido Eu tenho uma empresa, sou feliz, bem sucedido Carro não é problema, dinheiro eu jogo fora Minha goma tem piscina, agora tchau que eu vou embora Aí cê vai embora? Eu posso perguntar Você é um político que vai nos ajudar Eu quero um carrinho de controle remoto O Léo é uma bicicleta e meu pai ganha na lote Minha mãe queria ter uma casa pra morar Porque ela trabalha sem poder realizar Zequinha, eu quero ser apenas seu amigo Mas se você quiser pode trabalhar comigo Eu pago pra você metade de um dólar Se ajuda sua mãe, leva o resto pra escola Seu trampo vai ser boi, cê vai ter que ficar Parado na viela, atendendo quem chegar Cê pega o dinheiro, entrega o negócio Se você representar, no futuro é um novo sócio Vamos olhar pras nossas crianças Que é a razão, o futuro e a esperança A vida não é como o filme Cuidado com a face oculta do crime Vamos olhar pras nossas crianças Que é a razão, o futuro e a esperança A vida não é como o filme Cuidado com a face oculta do crime A vida é louca Meu pai já me dizia Viver no gueto, vixo ou na periferia Tem que ser de fé Fazer rolê de apete Favela é sinistra, né? Sei qual é que é Então liga os gambé Se ele quer saber Pai, eu prometo representar você Quero estudar Não sei mais o da lista Não tenho nada contra Só não gosto da polícia Já matou meu tio Que era pichador Também prendeu meu pai Sete anos ele ficou Sorte que eu sou novo E vim para mudar Aí rapado rap Quem quiser pode colar A revolução Ela não tem idade Quem é bem no refrão Que não é colar na grade Vamos olhar Pras nossas crianças Que é a razão, o futuro e a esperança A vida não é Como o filme Cuidado Com a face oculta do crime Vamos olhar Pras nossas crianças Que é a razão, o futuro e a esperança A vida não é Como o filme Cuidado Com a face oculta do crime Aí pai, dá dinheiro pra mim comprar o carrinho de controle de um moto que eu vi na televisão Televisão Hum, só serve pra enganar Aí pai, chama o Rambo pra poder te ajudar Outro dia eu assisti na tela do Plim Plim Ele pega o inimigo de repente faz assim Engraçado é que eu notei que ele nunca morre Os outros atiram nele, mas que bala ele corre Aí pai, cê é adulto e vai me responder Será que é verdade o que passa na TV? Aí Zequinha, senta aqui Papai vai te ensinar Televisão só serve pra poder alienar Te oferece carro novo 50 prestação Tá vendo o que eu te disse? Eles vêm de ilusão Pega as mina da antiga Que era tipo puta Alô, quem tá falando? Fala que eu te escuto Tem até atriz pornô Brincando de criança Filho, eu tenho esperança Que Jesus irá voltar Pra tudo organizar No dia do juízo Eu quero ver quem vai gritar Aí senhor, exportei Demônio no seu nome Eu fiz tudo certo Te ajudei quem teve fogo Apartai-vos já de mim Eu não vos conheço O fogo do inferno Cês pagou Esse é o preço Das suas trapaiadas Orgias que cê morra Igual nas escrituras De Sodoma e Gomorra Vamos olhar Pras nossas crianças Que é a razão E o futuro E a esperança A vida não é Como o filme Cuidado Com a face oculta Do crime Vamos olhar Pras nossas crianças Que é a razão E o futuro E a esperança A vida não é Como o filme Cuidado Com a face oculta Do crime Do crime